Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E nesse conteúdo nós vamos novamente bater um papo maroto sobre o caso Flor Delis. Diga-se de passagem que ela tem por hábito, todo dia 16, mandar uma mensagem para o além, através de suas redes sociais, onde ela escreve textos dedicados a Anderson do Carmo, como se estivessem conversando. No último dia 16, não foi diferente. Porém, existe uma ponta solta nessa carta psicografada que está chamando muita atenção. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar neste conteúdo. Então, meu brother, vai vendo! Galera, começando mais um vídeo da Labareda Sobrenatural relacionado ao caso Flor Delis, não posso deixar de trazer as atualizações do que é que está se sucedendo com a dona da peruca ungida mais polêmica do globo terráquico do Abílio Santana. Ela mesmo, a Cuca Gospel, a que se caracteriza como Beyoncé do... Olha, eu ia falar uma palavra que eu não tinha querido, né? Então, a dona Flor Delis, eu acredito que ela ou está louca, ou quer mandar uma mensagem para alguém, que ela tem muito hábito de fazer isso, ou então ela esteja tentando jogar mais uma casca de banana para que todo mundo caia nela e perca a direção. Bom, vamos logo ao frigir dos eggs para que vocês entendam melhor. Todos os dias 16 de cada mês, Flor Delis tem por hábito fazer uma carta psicografada. Através de suas redes sociais, ela escreve mensagens com ninguém menos o pastor Anderson do Carmo. Ou seja, parece que ela tenta, de uma forma subliminar, entrar em contato com ele. Sobre isso, existe até uma especulação sobre a questão carta psicografada, e até o meu brother, o Reverendo Raffner, fez um vídeo no seu canal sobre esse assunto. Acabando aqui, dá uma pulada lá para você entender um pouquinho essa linha de pensamento e uma possível carta psicografada feita por Flor Delis, também possa ser feita agora, né? Que nem o caso lá do Menino Lucas, que teve uma carta lá, tá ligado, né? Ela pode usar a mesma coisa. Enfim, agora então, nesse último dia 16, não foi diferente. Ela fez novamente uma carta psicografada. Porém, existe um detalhe que chama muito a atenção. Vamos então dar uma bisoiada nessa carta psicografada dela, com direito à dramatização? Espí só, dá só uma olhada. Bom, vocês estão vendo a imagem aí, que é a mesma do Facebook quanto do Instagram, e aparentemente não tem nada. Mas vamos ler aqui esse trechinho. Você partiu, e no meu coração nasceu vazio, e uma dor sem fé. Todos sentem demais a sua falta, e vivem essa dor junto comigo. Ontem, uma de nossas filhas desmaiou. O nosso filho caçula chorou demais, e os outros também. Ficamos aqui no nosso quarto. E foi graças ao apoio de dois amigos que estavam conosco neste momento, que pude encontrar forças para poder cuidar de todas elas. Bom, vocês notaram aí que eu fiz questão de grifar a expressão que ela utilizou. Nosso filho caçula. Então, com base nessa expressão, nosso filho caçula, a gente começa a questionar. Flor Delis está maluca? Flor Delis está fingindo alguma coisa? Ou será que Flor Delis está jogando mais uma casca de banana? Bom, eu sei que vocês devem estar se perguntando, né? A Andrea Carpano, ela tem 50 filhos, por que você está dizendo isso? Tem envolvimento e o povo vai saber. Você já parou para pensar quem seria justamente o filho caçula? Já parou para pensar? Bom, vamos trazer aqui uma matéria que diz quem é o filho caçula, a quem Flor Delis estava se referindo. De acordo com o portal Metrópole, logo quando começou o caso Flor Delis, quando todo mundo ainda acreditava nas palavras dela sobre quem eram os seus filhos biológicos, olha só o que a matéria diz. O músico Daniel dos Santos, o único filho biológico do pastor Anderson do Carmo e da deputada federal Flor Delis do PSD do Rio de Janeiro, tem utilizado as redes sociais para manifestar a dor pela perda do seu pai. Entre os 55 filhos, Daniel é o caçula dos quatro, os quais são biológicos da parlamentar e o único do pastor. Então, nós já matamos a charada. Quem é realmente o filho caçula que ela está se referindo? Já temos a primeira pista de tudo isso. Mas, por que que Flor Delis, então, está fazendo questão de trazer esta informação? Então, vamos nos aprofundar mais um pouquinho. Na entrevista que o vereador Wagner Andrade Pimenta cedeu a um canal aqui do YouTube, lá no canal Diego Ganolli, ele fez questão de citar em certo momento de que ele e alguns irmãos que não concordavam com a atitude de Flor Delis e os demais decidiram sair da casa. E que, lógico, eles não tinham mais contato com a parlamentar devido às pressões psicológicas que, segundo ele, estavam sendo feitas pela parlamentar. Então, supostamente, podemos dizer de que não há mais relação entre a Flor Delis e o menino Daniel e que ele vive com os seus outros irmãos. E fica a pergunta no ar. Por que, cargas d'água, ela falou que o filho mais novo estava na casa dela chorando junto com ela? Vocês se recordam que, logo no início das investigações, uma neta da Flor Delis que, diga-se de passagem, teve uma briga lascada com ela aí na última audiência, fez questão de falar de que tinha ido para a praia fazer, digamos que, uma homenagem para Anderson do Carmo. Na ocasião, ela fez questão de tirar até uma foto aonde escreveu o nome dele na areia. Quando questionado sobre isso, ela afirmou que tinha pego um mototáxi ido para lá para fazer esse momento de reflexão. Questionado, então, o mototáxi, falou que viu ela jogando algo no mar e levantou a hipótese se ela teria jogado o celular de Anderson do Carmo justamente na praia. Porém, um tempo após tudo isso, foi confirmado de que o último sinal do celular foi justamente na ponte Rio-Niterói e que não tinha nenhuma ligação com esse testemunho do mototáxi. E nós vimos que foi jogada uma casca de banana daquelas. Então, com base nisso, nós podemos especular que Flor Delis esteja jogando mais uma casca de banana. Bom, e eu sei muito bem que você vai me perguntar por que Flor Delis tenta entrar em contato com ele todo dia 16 e tenta fazer, digamos que, essas cartas psicografadas. É simples. Caso ela não consiga se livrar de um modo ou de outro, possivelmente, no futuro, ela pode até utilizar uma carta psicografada para querer tentar se livrar de alguma acusação. E assim, entregando diante do juiz como sua prova de que não tem nada a ver. E é lógico, Flor Delis não se importa nem um pouquinho com o quesito religioso, com o quesito ético, com o quesito moral, nem nada disso. Para ela, o que interessa é ela livrar a pele dela. No fundo, no fundo, se Flor Delis quisesse uma solução para o caso, ela teria sido a primeira a contar toda a verdade e não ter ficado mentindo desde o princípio. E lógico, ela nunca, em hipótese alguma, iria atrapalhar as investigações. E para encerrar, eu concluo aqui que isso é mais um jeitinho para ela se livrar de toda acusação. Vocês se recordam que ela forjou uma carta lá no caso do menino Lucas e agora ela vai tentar mais uma vez forjar alguma prova ao seu favor. Mas e aí, meu brother? O que você acha de tudo isso? Será que o André Carpano está fumando banana e falou gororoba? Você consegue enxergar que ela está jogando mais uma inverdade nessa última postagem? E você acredita também que essas cartas psicografadas é coisa de crente pentecostal ou não? Deixe a sua opinião. É muito importante nós debatermos este assunto. Galera, agradeço imensamente do fundo do My Heart a atenção de todos até aqui. Não esqueçam do like maroto e também do compartilhamento. Não se esqueçam de me seguir também nesses vídeos aqui recomendados porque a qualquer momento estou de novo com mais uma daquelas. Um abraço a todos e até uma próxima se o Nazareno assina se permitir. E eu fuuui!